A conscientização do autismo com a finalidade de promover a inclusão é prioridade da Organização das Nações Unidas que institui o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial do Autismo. Com o objetivo de desmistificar o transtorno do espectro autista e incentivar a troca de experiências entre famílias, foi realizada uma atividade social no final da tarde do último sábado na Praça de Eventos do Parnaíba Shopping, tendo à frente a Associação das Mães e Amigos dos Autistas, a AMA. É um momento ímpar para toda a família, porque cada dia aumenta o número de autistas em Parnaíba, mas a sociedade de Parnaíba cada dia conhece mais o autista, mas hoje ainda só nossos filhos sofrem muita exclusão, as pessoas não acreditam nas suas potencialidades, acham que crianças que têm o espectro autista são crianças incapazes, crianças isoladas, que não distribuem amor, ao contrário, são crianças amorosas, que trabalhadas no tempo delas, elas se desenvolvem, se evoluem, respeitando os limites delas, mas elas conseguem ter uma vida com autonomia, se profissionalizar. Toda essa divulgação sobre os nossos filhos, sobre o que é o espectro autista, é necessária para desmistificar toda essa falta de tolerância da sociedade com nossos filhos. As apresentações tiveram como destaque o talento e as habilidades de pessoas autistas que estiveram no centro das atenções. Os direitos dos autistas perante a sociedade foram defendidos não por defensores sociais, mas pelos próprios jovens, através de sua arte e convivência com o público. Está muito bom, muito incrível. Na verdade, nós somos autistas, significa que nós somos autistas em inglês. É muito bom ser autista, é muito bom ser feliz, inteligente e impressionante. Obrigada. Está sendo muito divertido, sim. Você veio com a sua família para cá participar do evento? Claro que sim, eu também vou cantar, cara. Vou cantar burbulhas de amor. O autismo se caracteriza como um transtorno do desenvolvimento da personalidade que apresenta deficiências nas interações sociais, comunicação e comportamento das pessoas. O autista tem tendência ao isolamento, olhar disperso e desinteresse pelas pessoas. O indivíduo autista necessita de muita atenção, carinho e amor devido a estar um tanto que desprovido do controle de suas emoções, o que lhe causa prejuízo acentuado na interação social. O Dia Mundial do Autismo é uma proposta reacionária ao preconceito e a favor da inclusão social. O Dia Mundial do Autismo é uma proposta reacionária ao preconceito e a favor da inclusão social. O Dia Mundial do Autismo é uma proposta reacionária ao preconceito e a favor da inclusão social.